Sou o Itch, Enigma Cruz, 6 de sentido AMR, vim aí por causa do desafio de Apaga-lhe o Quartos, a Kate Mossack sacaram os samples, e é isso, vou-me divertir, até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 It's always somewhere else It's always somewhere else It's always somewhere else It's always somewhere else Estes são os 5 discos que eu escolhi O primeiro deles foi este aqui Sinceramente não conheço a banda Escolhi por causa da capa No sentido em que me parece Que me vai dar assim uns chintos engraçados Por volta daqueles dos anos 80 E pronto Basicamente foi só essa a ideia O preço do disco são 5€ Portanto, bom investimento A seguir Este aqui foi-me sugerido Senhor da loja Eu não escolhi nenhum disco que eu conhecesse Até porque eu depois afeição aos artistas e às músicas E este aqui O preço são 8€ E gira De seguida Mentir Está aqui um disco de um senhor que eu conheço Rui Veloso Ele não aprende muito com os raps Mas eu acho que tem coisas a aprender com ele Portanto, escolhi o disco dele E basicamente foi só por esse motivo Está O preço É de bordo este 10€ 10€ Este aqui Eu escolhi Por causa da menina da capa Parecia que me ia dar alguma coisa Ou pelo menos estava com cara disso E eu nessa esperança Escolhi este disco Sem mais nenhum motivo Também gosto da parte da surpresa Portanto, aí está a minha justificação para este E o preço? E o preço Eu esqueço-me sempre do preço Eu ia sempre levar de bordo 22€ Ok E por último Escolhi este aqui Astec Câmara E já não me recordo do motivo por qual escolhi este disco Portanto, basicamente Não há motivo E o preço são 6€ Sistão Sistão E o preço E o preço O preço 1 Política A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL